Quando fores velha, grisalha, vencida pelo sono, dormitando junto à lareira, toma este livro, lê-o devagar e sonha com um doce olhar que outrora tiveram teus olhos e com as suas sombras profundas. Muitos amaram os momentos de teu alegre encanto, muitos amaram essa beleza com falso ou sincero amor, mas apenas um homem amou tua alma peregrina e amou as mágoas do teu rosto que mudava. Inclinada sobre o ferro incandescente, murmura com alguma tristeza como o amor te abandonou e em largos passos galgou as montanhas, escondendo o rosto numa imensidão de estrelas. Esse poema chama-se Quando fores velha e é de William Yetz. Eu sou a Verônica do canal Trago um Livro. A Verônica do canal Trago um Livro. Legenda Adriana Zanotto